Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Tiquete, coeditor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e diretor nacional da MUFON no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Investigação OVNI. Olá pessoal, e hoje eu trago para vocês o sexto episódio da segunda temporada da série Projeto UFO. Neste episódio, três amigos estão no trailer quando esse automóvel, esse veículo é parado por um objeto voador não identificado. Eles também conseguem filmar o que seria um pedaço de uma nave caindo. Mais tarde, um agricultor diz ter conseguido recuperar a parte deste objeto voador extraterrestre. Então, o que os pesquisadores do Projeto Blue Book vão investigar e o que eles vão descobrir? Vem comigo nesse clássico, nessa série que para mim é considerada, já falei, a melhor sobre ufologia em todos os tempos. Mas antes de começar, temos aquele lembrete. Você sabe, e se não sabe, está sabendo agora, que o canal Investigação OVNI tem sempre três vídeos novos por semana. Toda segunda, toda quarta e toda sexta. Muita coisa boa para você. Toda semana, três vezes. E para não perder nada, você tem quatro passos a serem feitos. O primeiro, é claro, se inscreva no canal. O segundo, marque o sininho, aquele lembrete, lá no YouTube. O terceiro, curta, curta todos os vídeos, centenas de vídeos. E por fim, comente. Comente também todos os vídeos do canal. Faça uma pergunta, diga de onde você está teclando. Dessa forma, o YouTube entende que você gosta do canal. E sempre que tiver um vídeo novo, uma estreia e você marcar o sininho, você vai ser avisado. E é claro, aproveita também para pedir. Compartilhe o canal. Quem sabe até o final do ano, nós não cheguemos a 15 mil inscritos. Conto com vocês. Dessa forma, então, vamos lá. Para o sexto episódio da segunda temporada da série Projeto UFO. Estes são objetos voadores não identificados. Será que são provas de que somos visitados por civilizações de outras estrelas? Senão, o que são? Projeto UFO O incidente do homem misterioso Uma distribuição World Vision Filmes do Brasil Versão brasileira Herbert Richards Que tamanho? 187 quilos tinha a fera Terá sido o monstro de Loch Ness? Macaíra, cara. Uma lutadora em 74. O que acha, Charles? Se aumenta 18 quilos por ano, 74. Então, qual é a idade? Um ancião. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que aconteceu? O que bateu em nós? Chamada geral, chamada geral. Fala, pescador. Estamos a 50 quilômetros ao sul de Coaxela, na estrada 86. Precisamos da ajuda da polícia rodovéria. Tem alguém que possa ajudar? Câmbio. É entendido, pescador, pescador, aqui fala o martelão Charlie, entendido. Estou me mandando agora de uma parada e vou avisar aos tiros. Confirme, pescador, câmbio. Certo, martelão Charlie, entendido. Grato. Pescador, desliga. Preciso tomar um coelho. Preciso tomar um coelho. Olhe para isto. Estamos parados. Velocímetro em 160. Pressão do óleo a zero e o tanque vazio. Charles, veja, mais um. Pegue a filmadora. Vamos. Vai tirando. Vai tirando. Acabou o filme. Dei-lhe em outro filme. Rápido. Já foram embora, Ed. Eu espero que sim. A água está congelada. O peixe está cozido. E no congelador? Vamos sair logo daqui. Aí vem eles. Olha só, parece que é a imprensa. Às sete da manhã, as notícias correm. Muito bem, senhores. É verdade que um OVNI acertou o seu trailer? Perdas ou feridos? Nós ouvimos no rádio qualquer coisa. Por favor, acalme-se. Primeiro, nada bateu em nós. Não estaríamos aqui agora. Seus nomes e profissões. Eu sou o Dr. Greiner, cirurgião. E este é Charles... Sim, e por que ele está indo embora? Eu não sei. Obrigado. Obrigado. O que é isso? A nova Força Aérea? Não, senhor. Tem carro próprio, com motorista? É apenas uma amiga. Se não fosse ela, teria chegado atrasado. Ah, mas isso é ótimo. Carro e motorista do comandante. Nada mal. Como dizem os recrutadores, é uma bela vida. Diga, os caras que viram o OVNI, têm informações sobre eles? Sim, senhor. Edward Norwood, corretor. Dr. Philip Greiner, um neurocirurgião da Costa Oeste. Charles Robson, consultor de investimentos. Não são pessoas que costumam inventar, não? Não, senhor. O doutor admite que bebera bastante. Motorista Norwood estava sóbrio. Charles Robson é abstemio. Que tipo de filmadora Robson tinha? Super 8 de cartucho, lente zoom. Nem quero perguntar. Lente com tampa? Filme partido? Filme errado para cenas noturnas? Nada de errado? Não, senhor. Capitão, é possível que tenhamos filmes verdadeiros de OVNI no futuro? Possível. Ainda não temos o filme. Pensei que já estivesse garantido. Telefonei três vezes para o Charles Robson, mas nunca ele está. E não chamou de volta. O que é que podia fazer? Eu sinto muito, capitão Ryan, mas meu marido, no momento, não está em casa. O senhor não quer deixar um recado? E onde eu posso encontrá-lo? Eu gostaria de marcar um encontro, senhora Robinson, a hora que for conveniente. Bem, até quando o senhor ficará em Los Angeles, capitão? Sim, correto. Claro, claro que transmitirei o seu recado, capitão. Adeus. Eu sinto muito, querida, mas é que eu não posso aparecer. Depois de tanto tempo, acha que ainda teria importância? Sim, eu acho que sim. Está bem, continuarei despistando. A coisa toda é ridícula. Essas aparições são sempre mentirosas. Piadas bestas. Mas você chegou a filmar. É isso mesmo, pai. Se tivesse pensado mais, deixaria a lente com tampa. Quando é que a gente vai ver o filme? Não sei, não. Eu ainda nem mandei revelar. Ah, todas as crianças da escola me perguntam. Sabem mais da coisa do que eu. E a escola, Terry, já está pronto? Já é tarde. Se não chegar lá às 10h, nove, ficará de castigo a semana que vem. E daí? Eu vou ficar falando dos ovnis, mãe. Talvez se você parar de falar, eles façam a mesma coisa. Está todo mundo falando, pai. Você está famoso. Terry, eu não quero ser famoso. E por que não? O diretor até pediu para você vir contar para o colégio tudo. Não. De modo algum. Por que não, pai? Terry, deixa para lá. Vai pegar suas coisas. Eu já vou, mãe. Hein, pai? Eu não quero mais falar sobre isso, Terry. Ouça. Quanto mais cedo esquecerem, melhor será para todos nós. Você entende? Não, senhor. Talvez eu entenda quando crescer. Mas agora eu não entendo. Seria muito triste que tivesse que crescer para descobrir que seu pai realmente o ama. Você sabe que eu o amo. Claro. Eu sei que sim. Tenho 20 minutos que posso dispor, senhores, se isso for o bastante. Vamos começar. A bola está com vocês. Queremos que nos conte o que viu naquele dia com suas próprias palavras. Vão gravar isto? Com sua licença, senhor. Está bem, certo. Mas deixem que lhes diga. O nosso motorista, Eddie, estava sóbrio. Charlie Robson nunca bebe. E eu vi o que vi. Claro. Muito bem. Voltávamos de uma pescaria de dez dias no Cabo São Lucas. O nosso motorista, esse é o que está conseguindo. O nosso motorista, esse é o que está indo, para a partir de um dia. O nosso motorista, esse é o que está indo. Tchau, tchau. 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 Pronto, sargento. Tchau. 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 Antes de voltar para casa. Tchau. O resto do filme é todo sobre os óvnis. Puxa. É, eu concordo, Terry. Eu não consegui ver bem. Vocês conseguiram? Eu consegui. Até vi um pedaço do óvni caindo. Oh, Terry, o que é isso? Caiu, eu vi, mãe. Vocês não viram? Não, eu sei que não tenha visto, Terry. Eu vi muito bem que o pedaço caiu. Agora eu tenho que contar aos garotos da escola. Pode passar de novo, papai. Só a parte dos óvnis. A pescaria não precisa. A coisa ia tão depressa e mudou de direção assim tão rápido. Foi... Uhul. Meu pai não pôde filmar direito. Mas todos puderam ver que não era miragem, ou ave ou avião. Não era balão, não? Não mesmo. Até os caras da Força Aérea não souberam o que que era. É calmo aqui, não é? É, muito calmo. Conseguimos localizar o lugar, parece. É. Eu tenho a sensação que nós só tratamos de metade do problema, o que está no filme. A outra metade que desconheço abalou o trailer e cozinhou o peixe. É. O melhor item da prova estava lá. Sabe o que fizeram? O quê? Jogaram o peixe fora. Estragaram. É uma pena, capitão. Ainda mais que o exame dos mecânicos no trailer deu tudo normal. O senhor não acha? De ponta a ponta. Assim teremos que resolver a outra metade do problema, pelo filme. O que é aqui no mar? O que é aqui no mar? É, deve ser alguma festa. Bom dia, senhor. O que é que está fazendo toda aquela gente ali? Cambada de idiotas que não tem o que fazer. Ah, é? E o que é que eles fazem? Procurando um disco voador que diria cair do lado outro dia. Está bem. Não. Quem lhes falou? Não fui eu. Conhece essa zona? Conheço mais ou menos, tá bem? Eu tenho uma plantação de laranjas perto daquilo. Eu sou Ben Rayer. E eu sou o... Harry Fitt. Prazer em conhecê-los, senhores. Mas não deixem que os detenham. Não, nós não temos pressa. Pelas ferramentas no caminhão... Acho que também vão procurar discos. Exército? Força aérea. Procuram bombas. Projeto Livro Azul. Sabe, dois. Sabia que viria. Todos. Estão perdendo seu tempo. E o senhor? Eu não. Eu tenho muito o que fazer, senhores. Se estiverem com sede, me procurem. Eu vendo suco de laranjas fresco. Logo ali adiante. Bem, sargento. É melhor avisar a todo aquele pessoal... que a Força Aérea está pronta para examinar... e analisar os achados deles. Sim, senhor. Você está querendo me gozar, hein? De onde vem isso? Ah, o que que é, sargento? Eu achei. Obrigado. Deram o disco. Basicamente, um grande botijão térmico... com rolos de fita isolante... segurando uns vidros de geleia. O que é, sargento? O que é, sargento? O que é, sargento? Estão sedentos, quanto parecem? Bem mais. Acharam alguma coisa? Achamos meia tonelada de lixo. Deveria ser proibido sujar o deserto assim, não? Poderia lhes dizer que estavam perdendo tempo. E por que não disse? Eu disse aos outros, mas eles não me acreditaram. Depois, acabei vendendo bastante suco a um preço bom. Parece que não acredita muito em ovnis. Eu não diria isso. A gente sempre acredita no que vê, não é? Quando vi um ovni? Outro dia. Sábado? Se foi esse o dia em que os caras do trailer viram... Por que não contou a ninguém? Ninguém perguntou. Está certo, Sr. Moe. Então, perguntamos agora. Estava na plantação. Por aqui se acorda cedo para fugir do calor. Quatro da manhã, ainda à noite. O catavento começou a girar. Esquisito. Estava tudo como agora, nem uma brisa soprando. Mas as pás giravam. O senhor tem motor, não tem? Aham. Só que o motor está desmontado para revisão com as peças espalhadas pela oficina. Então, cheirou ao contrário. Quatro da manhã, ainda à noite. Elimidade da manhã, ainda à noite. Tchau. Tchau, tchau. Não sei quanto tempo durou. Talvez um minuto. Parecia mais. Depois, se arrancou. Se arrancou pra onde? Não sei dizer. Poderia ter caído, talvez? Não. Só um pedaço. O senhor ouviu um pedaço de ovino cair? Foi o que eu disse? Caiu bem lá fora, no deserto. Não é muito longe de onde estamos. Pode dizer mais ou menos onde? Posso mostrar o lugar exato, se quiser. O senhor pode? Aposto o que quiser. Que posso ir lá no deserto e achar o lugar num instante. Eu não sou como aqueles malucos lá. Eu tive a ajuda do velho Pops. Velho Pops. Um velho garimpeiro anda por aqui procurando ouro há 50 anos. Não sei se já encontrou. Passa a maior parte do tempo no deserto pensando, supõe. Não fala muito. Só com Betty Lou. A sua esposa? Não. Sua mula. Nós temos que falar com ele, saber se ele viu. Muito melhor do que eu. Ele viu o fogo que começou nos arbustos secos. Devia estar muito quente. Senhor, esse pedaço do ovino ainda está lá fora. Claro que não. Assim que esfriou, eu o peguei e botei na minha garagem. E por que não falou, senhor? Já sei. Ninguém perguntou. Não vou entregar a vocês, saibam disso. Quem achou fui eu, portanto me pertence. Mas se só o que querem é dar uma olhada... Bem, venham comigo. Tá bom. Não, não estamos com os incórdis. E se Junior Narcançal... É uma olhada, senhor. É um minuto! Amo, amor! É um minuto! Amém. No momento exato da aparição noturna do OVNI as cenas foram filmadas em filme Super 8. É este o filme. Quando vamos vê-lo? Terão que falar sobre isto com o dono do filme. Não conseguimos falar com o Robinson. Ao vermos o filme foi constatado que um pedaço do objeto se soltou e caiu no chão. Como sabem, este pedaço já foi achado. E quando veremos o pedaço? E o que dizem que foi desta vez, capitão? Um balão meteorológico? Então o que é? Os testes ainda continuam, mas tenho aqui um relatório preliminar. Já foi estabelecido que o pedaço do OVNI não é um meteorito ou outro fenômeno natural. Era verdade uma peça de desenho funcional, se bem que não conheçamos o seu uso. O material é metálico, provavelmente uma liga de metais raros. E garanto que não é uma peça de avião, senhores. É só por hora. Muito bem, agora sabemos o que não é. Que tal então um palpite do que possa ser? Eu lhe sei os fatos, senhores. Podem fazer as suposições que mais desejarem. E quando veremos o pedaço? Naturalmente só depois que os nossos técnicos terminarem. Na estante perto da porta há cópias do relatório e uma ampliação do lugar da queda. Podem pegar uma cópia quando saírem. Capitão, eu tinha um acordo com o Charlie Robinson que não haveria publicidade. Não usaríamos o seu nome. Eu avisei que foi só assim que ele concordou em nos entregar o filme. Ryan, o pessoal da imprensa não soube por mim. Já sabiam de tudo quando chegaram aqui. Não sei como descobriram. Eu acho que já viram os jornais, capitão. Eu também soube, inclusive, que as agências de notícias já estão mandando a história para todo o país. Eu sinto muito, mas a notícia não partiu da Força Aérea. De onde foi? Eu não sei. Mas se puder fazer algo... O mal já foi causado, capitão. E é a minha família que sofrerá mais. Pai. Deve pensar bastante nisso da próxima vez que invadir a intimidade dos outros. Papai, por favor. Terry, eu estou falando com o capitão Ryan. Mas não foi ele, não. A culpa não é dele, pai. A culpa é minha. Eu contei aos caras da escola que caíam um pedaço do OVNI. Prometeram não contar nada a ninguém. Mas eu acho que contaram. Desculpe, papai. Capitão, poderia me acompanhar? Eu servirei um café. Claro. Papai, por favor. Não olhe assim para mim, não. Eu sei o que disse para não falar nisso. Então, por que é que falou? Ah, é porque eu queria... Eu queria falar de você. Foi só isso. Como os outros guris falam dos seus pais. Vem cá. Ninguém nunca vê você. Nem no colégio, nem clube, nem pescarias. Eu nunca tive nada para contar a ninguém. Aí você viu o OVNI. Até mesmo filmou ele. Aí poderia ser famoso. Eu ia ter orgulho de você. Mas nem quis mesmo ir ao colégio, nem mostrar. Eu queria fazer tudo isso com você, Terry. Mas eu estava sempre ocupado. Não foi esse o motivo. Eu fiquei me escondendo porque eu não sou uma celebridade. Mas agora você é. Para alguém da minha posição que lida com o dinheiro dos outros uma boa reputação é essencial. Necessária. Se duvidasse um instante que fosse da minha honestidade deixariam de ser meus clientes na hora. Sim, senhor. Mas não mentiu sobre o OVNI, não foi? Não, não. É claro que não. E então? Há 20 anos eu enganei um cliente. Eu fui desonesto com ele. Eu paguei pelo meu erro. Passei um ano na prisão. Eu não queria que soubesse. Eu temia ser reconhecido. Por isso, eu me mantive afastado de qualquer atividade social, sabe? do colégio, de todas as festas do jornal, principalmente para que ninguém dissesse aquele é Charlie Robinson não lhe entreguem o seu dinheiro. Quem quer um consultor desonesto? Você agora entende? Com licença, eu tenho minhas tarefas para fazer, papai. Charles, como ele reagiu? Eu não sei. Ele foi para o quarto. Com licença, capitão Ryan. Pois não. Nós estávamos falando do meu passado sorte do capitão. E como eu lhe devo uma desculpa, talvez pudesse também explicar. Não é preciso, senhor. O senhor sabia? Sabia o tempo todo? Sim, senhor. Desde que recebi um relatório sobre o senhor outro dia. Surgiu uma coisa muito interessante, capitão. E paramos com tudo até o senhor dar uma olhada. O que foi? Talvez não devêssemos nem mexer com isso. Somos apenas mecânicos. O que acharam? Marcas. Que tipo de marcas? Uma inscrição, senhor, gravada no metal. Não vimos de início devido ao calor e ao atrito que sofreu no espaço. O calor só começou ao entrar na atmosfera, mas conseguimos reavivá-la com testes de ácido. A melhor maneira de vê-la é por decalque. Talvez já tenha feito isso com moedas, em criança. Pode decifrar isso? Sim, senhor. É parte de um tanque de oxigênio líquido. faz parte do sistema de propulsão de um satélite russo. O comando aéreo estava acompanhando fora 4354 outros objetos na órbita terrestre. Previram sua queda, mas caiu uma semana antes. Confirmaram a hora e coincide com a aparição. Eu só queria avisar porque paramos de examiná-lo. Talvez exista aqui um aspecto político, senhor. Você acha? Bem, não. É da minha conta, senhor. Talvez os russos o queiram de volta. O Departamento de Estado já ofereceu. Mas os russos negaram ser deles, capitão. Sargento. Prometemos ao Terra lhe mostrar o objeto antes de devolvê-lo ao senhor Moon. Pois não, capitão. Por aqui, Terry. Capitão, a respeito daquelas coisas que eu lhe disse naquela noite, eu ainda não pude lhe pedir desculpas. Não é necessário. Eu sabia onde havia estado. Só espero que não tenha problemas. Eu não estou mais me escondendo e o meu filho se orgulha de mim. Eu acho que assim dará tudo certo, não é? Eu não tenho dúvidas. Não, não. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Venham comigo para conhecer. Esse é o Pops. Olá, eu sou o Capitão Ryan e esse é o Sargento Fitts. Ele é um pouco surdo. Eu sou o Capitão Ryan e esse é o Sargento Fitts. Como vai, senhor? Hoje vai pra onde? Pops foi quem viu o OVNI. Foi identificado. Parte de um satélite russo. É, por isso que o OVNI o estava fotografando. O OVNI fotografando? Isso mesmo. Pops viu a coisa toda. Certo, Pops? Eu disse que você viu tudo, certo? Isso é verdade. Eu vi tudo. Não diga. O senhor viu um OVNI fotografando aquilo? Sim. Assustou o Bétilo. A mula? Foi. Nunca mais a vi. Eu estava garimpando lá do outro do vale, compreendeu você? Aí eu vi aquele negócio cair lá do céu. É uma coisa enorme, compreendeu? Eu não tinha nada pra fazer mesmo. Por isso eu fui chegando, chegando. Como que não quer nada? Eu vi. Tchau, tchau. 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 Tchau.